Pra você que tá em casa, tem problema de insônia, não dorme bem, tem problema ao dormir, ou passa por alguma situação de infecção urinária. Então vamos apresentar pra vocês alguns benefícios de chá que você pode estar fazendo em casa com essas ervas. Nete, quais ervas nós temos aqui e quais os benefícios delas? Aqui nós temos várias espécies com muitos benefícios. Nós temos aqui o hiperroxo, a sucupira, o barbatimão, o chia amarelo, a unha de gato, a camomila, a calêndula, a cavalinha, o anis estrelado, o funcho, a erva doce, o chá verde e a folha de louro. E através da nossa biodiversidade, nós podemos estar utilizando muitas plantas no nosso cotidiano pra ajudar a melhorar a nossa saúde, a nossa imunidade, a nossa qualidade de vida. Dentre as várias plantas que nós temos aqui, temos várias delas que podem estar contribuindo para potencializar a nossa imunidade. E ainda mais agora, em tempos de covid, nós precisamos utilizar muitas plantas que vão estar trazendo o benefício para a nossa imunidade. Que são as plantas que são ricas em terpenos, que são os óleos essenciais. Dentre as várias plantas que nós temos aqui, eu vou falar sobre as plantas que podem estar potencializando a nossa imunidade. Por que potencializar a nossa imunidade? Para que a gente não adoeça facilmente. Sim, porque o nosso organismo, ele mesmo, tem uma barreira protetora contra os agentes agressores. Que são os nossos anticorpos, que impede que o nosso organismo fique debilitado. Então, pra isso, nós precisamos estar utilizando alimentos saudáveis. E dentre as plantas que aumentam a nossa imunidade, nós podemos falar do alho. O alho é uma das plantas que eu conheço e que eu estudo, que é a mais potente delas. Ela, além de tratar a imunidade por combater vírus, bactérias, fungos e vermes, ela também elimina os radicais livres, ela é antioxidante. Também as células cancerígenas. Além de estar atuando aí no controle do colesterol, diminuindo as placas de gorduras no sangue, o metabolismo de carboidratos e também o sistema circulatório na pressão arterial. Além de outros benefícios mais. E aí, nós temos também, além do alho in natura, que você pode estar consumindo, eu aconselho colocar um dente de alho, cortar ele em seis pedacinhos e engolir em jejum com água, sem mastigar. E pra aqueles que têm incômodo, né? Que é realmente, ele não é muito agradável. Você pode estar adquirindo na farmácia a cápsula de alho desodorizada. Foi lançada agora, esse ano, né? Justamente para dar mais comodidade, né? Com a tecnologia aí, ao nosso alcance. Nós podemos fazer o uso do alho com maior frequência e tendo a quantidade ideal do princípio ativo. Também nós temos aqui o limão, tá? O limão também, você pode estar utilizando um limão em meio copo de água em jejum, que também vai estar te trazendo muitos benefícios. E aí, nós temos aqui também o gengibre, o açafrão, né? O chá verde, enfim, várias plantas que estão aqui, que podem estar melhorando a nossa imunidade. Eu gostaria de também falar de algumas outras benefícios das plantas, que além de fazer o chá e utilizar na forma de cápsula, nós também temos a opção de utilizar na forma de óleos essenciais. O que que são os óleos essenciais? Aí, o extrato puro da planta, né? Especificamente as plantas que têm os óleos essenciais, né? Os terpenos, que são os compostos voláteis da planta e que elas podem estar utilizando, sendo utilizada para a ansiedade. Nesse momento agora do Covid, a gente fica muito apreensivo, muito ansioso. Às vezes dá insônia. Então, eu aconselho também o uso, né? E recomendo do alecrim, óleo essencial de alecrim, lavanda e também de laranja doce, tá? Além de estar diminuindo a ansiedade, melhorando o sono, a lavanda, por exemplo, eu fiz um post hoje, se alguém quiser ver nas minhas redes sociais, no nosso canal do YouTube, pode estar vendo todos os benefícios da lavanda comprovados cientificamente e também para estimular a melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Então, eu fico cada dia mais encantada com os grandes benefícios aí da nossa biodiversidade. E eu sei que muitas pessoas não acreditam ou desconhecem os efeitos benéficos das plantas. Então, por isso, eu decidi criar o Instituto ISA, Instituto do Saber Ativo, para disponibilizar cursos, né? Cursos para a população mundial. Nós temos alunos até do exterior, aonde nós estamos disponibilizando cursos nos diversos temas. Nós temos um curso de fitoterapia, das raízes às flores, Saber Milenar que Alimenta e Cura, aonde nesse curso nós disponibilizamos vários bônus. As inscrições já se encerraram, mas daqui a mais uns dias a gente vai estar abrindo novamente. Além disso, nós estamos com as inscrições abertas para o curso de fitoterapia para potencializar a sua imunidade em tempos de Covid. E nós temos também outros cursos de fitoterapia básica, jardins medicinais no seu quintal. Além disso, também o curso de aromoterapia e os benefícios dos óleos essenciais. E um outro que nós estamos terminando a montagem, que é psicofito para auxiliar no emagrecimento, né? E, enfim, temos muitos outros ainda. Nós estamos terminando de formatar também alimentos saudáveis com os bioativos das plantas medicinais. Então, a gente convida você a entrar no site do institutoiza.com.br, conhecer todos os produtos, entrar em contato com a gente e não ficar de fora. Aprender é um dos grandes remédios aí para a nossa saúde, tanto corporal quanto mental. Além de que as plantas medicinais, a implantação do jardim medicinal, ela dá um benefício para a sua saúde física, mental, a sua saúde financeira, né? A sua saúde ecológica, a sua saúde familiar, muitos outros benefícios. Então, a gente tem aí opções de vários temas com as plantas medicinais e nós gostaríamos de estar convidando você para conhecer. E, além disso, nós temos um curso gratuito que todos podem estar participando. Nós já estamos com mais de 800 inscritos nos grupos de WhatsApp e no Telegram, onde nós fazemos questão de auxiliar a população a identificar corretamente as plantas. Por exemplo, essa planta aqui, ela é conhecida como crajiru, mas ela também, em outras regiões do Brasil, ela também tem o nome de pariri. O nome científico dela é Frederícia Chica. Assim como ela, todas as plantas têm o seu nome científico. Nós precisamos conhecê-la, saber identificar para que a gente possa ter melhores benefícios, utilizando a planta correta da forma correta, tá? Então, convido você a conhecer o nosso canal do YouTube, Instituto Isa, e acompanhar nós nas redes sociais. Nós temos lives, né? Com vários temas, inclusive com uma doutora da Angola, né? Do Canadá. Então, a gente quer convidar todos a seguir em nossas redes sociais, para não ficar desatualizado. E esses foram os chás benefícios para a saúde, tanto da mulher quanto para aqueles que têm problema de insônia ou que precisam perder peso. Eu sou Luana Rodrigues, para o SBT de Juína.